Boa! Será que ela vai entrar com o carro assim? Olha só cara, entrou! E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo? Estamos aqui no GTA V e hoje mais um testezinho com os novos veículos Só que um teste na campanha galera Bom, isso aqui é uma novidade na campanha Os personagens não estão acostumados com essa tecnologia Até porque agora tem carro que voa e carro que mergulha Seguinte, eu já fiz com o Chop Postei o vídeo aí levando o Chop pra dar um rolezinho E dessa vez a gente vai fazer com os personagens do jogo Por exemplo, a Amanda Ou pode ser com qualquer um Michael, Trevor, qualquer um Mas eu vou fazer com a Amanda aqui, com a esposa do Michael O que eu vou fazer? Vamos ligar pra ela E convidar ela pra sair galera Aí a gente vai dar um rolezinho Do céu E também Na água Vamos ver se ela vai aceitar Opa, aceitou Perfeito Vamos buscar ela lá Cara, ó Isso aqui vai ser interessante Por quê? Quando eu chegar lá, mano Com o carro voador Ele vai tá voando, tá ligado? Será que ela vai conseguir entrar? Vamos ver se ela vai conseguir entrar galera Bora lá Vamos lá, vamos lá Ela tá aqui, ó Deixa eu marcar aqui Tem tanta marcação no meu mapa, velho Que tá complicado Sai da frente Sai da frente Você é meio saboado esse carro quando ele tá assim Parece que ele tá mais rápido, mano Sentindo uma leve rapidez Mano, tive uma ideia aqui, velho Tive uma ideia Você não tem noção, maluco Você não tem noção Não vou falar agora Porque Vou fazer depois Vou fazer depois Ai Segura Boa Uou Pera aí Pera aí Aí, aí, aí Chegamos Chegamos Ela tá aqui, ó Sai Vem, vem, vem Caraca Isso aqui é 880, velho Boa Será que ela vai entrar com o carro assim? Olha só, cara Entrou Você Bora Ela deu um grito Será que é porque o carro voou? Caraca Moleque Mike Que isso Será que esse grito foi porque o carro voou, mano? Caraca, galera Eles vão ficar conversando aqui sobre um monte de assunto e tal Caraca, que louco, mano Bom Ela deu um grito ali, velho Eu não sei se isso acontece sempre Mas foi interessante Ó, vamos ver aqui na Vou Será que eu consigo parar aqui? Vai ser meio difícil, mano Vai ser meio difícil Vamos ver se vai A gente vai conseguir Aí Pera aí Vai, vai, vai Parou Aí Mano Será que tem alguma coisa a ver, velho? Será? Vem, amada Vem Vem que eu quero fazer um esquema aqui com você Aí, bora Essa bicha vem acorrendo É Enfim, galera Caraca, velho Olha que louco, mano Caraca É por causa do carro mesmo Eu não sei se com um avião é assim, velho Caraca Vamos ver de novo Vai Caraca, ó Mano, maneiro Ela tem uma reação da hora, velho Dá uns gritos e tal Falando que a tecnologia não chegou aqui, ó Na campanha do jogo Bom, enfim Vamos spawnar aqui o carro submarino Porque a gente vai saber a reação dela agora Como será Indo para o fundo do mar Vamos ver Se a Amanda De Santa Vai Como é que ela vai reagir A gente indo para o fundo do mar Bom, galera Ó, já estamos com o carro submarino aqui Entra aí, Amanda Olha o barulho dessa porta, velho Barulho de porta de carro velho Tá ligado? Caraca Será que ela vai? Será? Vamos ver Vamos entrar com tudo já Virando um barquinho Caraca Foi Foi Olha aí Ela tá vivassa ali, moleque Bom Era uma coisa meio óbvia Porque tem local Para passageiro Certo? Mas a dúvida, galera Era em relação Ao Chop Não poder ir para a água Tá ligado? Mas ela deu, ó Será que eles conversam alguma coisa? Será que eles vão conversar? Olha isso, mano Vou daí ver a pessoa Será que tem água aqui dentro, mano? E aí, Amanda Como é que tá o mar aí? Como é que tá o mar? Hã? Caraca, mano Que doido Que coisa absurda, mano Atenção Vamos ver o que vai acontecer aqui Aqui esmagamento Olha o carro Tá quebrando Explodiu o carro Debaixo d'água Galera Esse foi o vídeo Fiquei impressionado Porque Quando você pega o carro E voa Ela fica Fica toda desesperada Tá ligado? Diferentemente Do Do carro Na água Na água Não aconteceu nada Ela Foi de boa Entendeu? O Chop Quem viu o vídeo Sabe que não deu pra Pra gente ir Dá olha Você tá bem? Seu retardado Que que é, mulher? Me chamou de retardado? Como assim? Poxa Enfim, galera Essa é a reação Dos personagens Eu não sei Vamos fazer o seguinte Pra gente dar uma finalizada No vídeo aqui Eu vou trazer Eu vou pedir o carro O voador novamente E vou chamar o Franklin Pra sair Beleza? Pra ver se ele vai ter Essa reação O Franklin não É, o Franklin Bom, então vamos finalizar O vídeo aqui Eu vou pegar o Trevor Já liguei pra ele aqui Ó Vamos ver como é que vai ser Com o carro que voa Bora, 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 bora Vai Vai Entrou Vamos ver Caraca Com ele não acontece nada A Amanda dá uns gritos da hora Ele e o Com o Trevor não aconteceu nada Bom Enfim, galera O vídeo tá aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL